O livro Iman da Abundância, vale a pena? Na minha opinião, o livro está com preço muito bom. E mesmo se você não gostar, ainda tem a garantia de 7 dias. A entrega do e-book é feita diretamente pelo seu e-mail. Você vai receber também tudo em arquivos para ler pelo celular ou computador ou tablet. Você ainda vai ter mais o benefício porque o livro está com um impressionante desconto de 58%. E você vai aprender as lições para usar a Lei da Atração passo a passo na sua vida com esses métodos. E você ainda também vai receber gratuitamente mais 3 bônus exclusivos que valem R$169,00. Adquirindo o e-book O Iman da Abundância. Sim, na minha opinião, vale a pena aprender a usar a Lei da Atração por esse preço quase de graça e ainda receber todos os bônus. Clique no primeiro link da descrição para adquirir o e-book O Iman da Abundância mais os bônus.